Uma boa ideia para ser usada no quarto masculino são os revestimentos escuros que eu usei aqui, predominância da madeira, do preto. Eu usei bastante revestimento com essa pegada mais sóbria e elegante, de tons escuros, e dei uma quebrada no colorido através dos quadros, das obras de artes, o tapete colorido que deu esse meio termo para essa austeridade do ambiente. Essa é uma boa dica para um quarto masculino. A CIDADE NO BRASIL